Estou convencido que é possível fazer política sem ódio. Fazer política falando a verdade. Pautei a minha atuação sempre pela coragem de tomar decisões. Estabeleci com a minha equipe um paradigma. Jamais nos omitirmos. O político precisa ter lado. E o nosso lado é o lado da tolerância, é o lado do apreço aos valores democráticos, é o lado do respeito à diversidade religiosa. Inovar, ser criativo, ter coragem e determinação. Humildade, planejamento, união, são os pilares para avançarmos e construirmos uma cidade mais justa e melhor. Gostar do que se faz para fazer com amor e dedicação, servindo a um só interesse, o dos cidadãos. Música Agora é o desafio de transformar a esperança em realidade. E o trabalho começa amanhã. Música 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 Música